E aí Galera, essa é mais uma novidade aqui do Civil 3D 2018 Essa é uma novidade bem simples, bem rápida O novo menu Autodesk Infraworks E aqui tem várias opções, por exemplo, propriamente abrir o próprio Infraworks Algumas configurações de trocas de arquivos Abrir o modelo do Infraworks Ou importar o IMX e exportar o IMX A opção Importar o IMX é bem interessante Que ela usa já as configurações padrões E ele importa rapidamente para mim Aqui já o projeto do Infraworks dentro do Civil 3D De uma forma bem rápida E com todos os elementos já configurados Isso que é bem interessante, diferente das versões anteriores Eu tinha que fazer algumas considerações na hora de importar os elementos do Infraworks Aqui com esse botão Seleciono, ele já importa rapidamente para mim Bem legal, bem interessante também Eu estou aqui importando um MX relativamente grande Então ele vai demorar um pouquinho aqui E aqui está o arquivo importado Já dentro da configuração Já vem até com a rotatória No caso que eu tenho algumas rotatórias aqui Ele vem com a ponte As mesmas definições que vinham antes Mas agora de uma maneira mais rápida E configurada de forma automatizada Está legal? Essa é mais uma novidade aí Beleza? Muito obrigado, até mais Obrigado, até mais Obrigado, até mais